Galera, olha aqui onde nós estamos, no Gorilão, dia de diversão, olha a Bibi vai curtir muito, de montão, quem tá feliz? Erga a mão, vai subir, vai pular Tchau A Bia quer ir velocidade Uhul A Bia quer ir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir A Bia quer ir, vai subir, vai subir, vai subir A Bia quer ir, vai subir, vai subir, vai subir Que delícia Segura Ela vai pro outro lado Delícia Levanta, vai Primeira vez que eu vejo você gritando 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 Salmo Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Nossa, é rápido esse. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Eu não quero ir mais, desliga, Matheus. Olha lá, Matheus, desliga, por favor. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. Eu vou falar para você ver se tem um esclarecimento. O que é isso? 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 Olha os dois, olha os dois, dando mãozinha, gente. Olha os detalhes, olha. Olha os dois, olha os dois. Para entrar na casa do Zé, tem que bater o pé, tem que bater o pé, leal, agora eu já posso entrar.